Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, dia 31 de outubro que eu tô lançando isso, né, dia das bruxas. Eu achei apropriado a gente lançar um vídeo falando sobre a Kicks. A Kicks teve um relançamento em 2020 que foi bem controverso, prometeu melhorar, ouviu muito feedback e lançou outro mais controverso ainda. Eu, inclusive, fiz um vídeo há uns meses atrás, né, falando disso. Mas, desde então, eles prometeram aí outros relançamentos, mudar de fábrica e até já lançaram um outro tênis, né, que é o Ninetsch's, colocaram esse modelo a 350 reais, que eu achei bem audacioso. Principalmente pra uma marca que, quando se propôs a fazer um tênis caro, não atendeu. Eu vejo umas coisas bem grotescas no Instagram deles, com as montagens muito bizarras, que eu realmente não compordo, tipo, a marca que se propõe a ser a marca de skate, não tem nenhum time de skate. Mas, mesmo assim, rapaziada, ela tem uma história muito forte ali no início dos anos 2000. Ela é a principal das marcas ali. E, cara, é uma marca que eu já usei os tênis, eu já recomendei várias vezes e tem modelos que eu ainda recomendo. O lance aqui, desse vídeo, no caso, é Será que a Kicks merece uma segunda chance? Tem um vídeo que foi uma live da DS, que é, inclusive, a Skate Shop, que até apoia aqui o canal e já fortaleceu vários pisantes. Essa live é a Kicks, que se envia uma caixa pra eles, com vários tênis que eles vão lançar no que vem. Se você não viu a sua live deles, agora você tá vendo no meu react. Eles são em Skate Shop lá do Sul, que se mudaram aí recentemente pro Espírito Santo. Tão com um e-commerce absurdo e só adicionando marca. Produto maneiro, cara, me amarro na DS. Inclusive, eu vou deixar o link dessa live aí pra você puder assistir também. Dá pra ver um tênizinho aqui, ó, o react vermelho. O Combat Getro. O Combat Getro. O que já conhece, já tá em link. Do nada. Como a gente falou, tá vindo de uma nova fábrica. Se ele que tá com o tênis na mão falou isso, também não tem um tênis com muita coisa assim pra fazer. É só se melhorar a qualidade do material, que eu não sei se vocês vão fazer isso ou não. Esse daqui é o maneiro que eu achei bonito. Esse é o tênis. Eu queria que ele não seja mais bravo de vocês, tá? Só que o Nine, eles até já adiantaram por essa fábrica atual e, pô, já haviam bem bizarros. Tem até um parceiro meu que comprou esse tênis. A toolbox foi uma de cada tamanho, uma veio toda errada. Muito inconstante. Vou comprar um Kicks. Seguir e manter o acabamento e dar uma segurada também no peso, né? Por 3,5 desse tênis, eu achei puxado. Mais 50 reais que pega o Link Zero, que é mais tênis. Foi muito bravo, mano. Tá parecendo o Link Zero. Ai, acabei de falar, né, o baralhão dos dois aí. Parece que tá caprichado na espuma. Meu Deus, ó. Esse aí tá muito foda. Pô, esse daqui pra mim, assim, tem esse e tem um outro que eu vi numa outra foto que a DS lançou. E são os dois que mais me despertaram curiosidade. Muito bom que eu ainda só mostro tênis. E tá bem escrito aqui na língua o nome. Kicks M, que é o nome do tênis. Ele, pô, desculpem aí, pô, eu não sabia o nome do modelo. Mas é foda, não tem como inventar, né? Vai que ele mete que é o Kicks M e não é. Gostei do tênis. Aquela sola tradicional da Kicks, que se eles tiverem mudado o grip dela vai ser muito boa. Esse estilo aqui de tênis de skate é um dos meus favoritos. Tipo, parece muito o Accelerate, lembra um pouquinho o Dunk, tinha DVS nesse estilo. Excelente, Sérgio, não me perguntei o nome dos modelos, depois a gente vai conhecer, porque eu tô pegando junto com vocês agora. Gostei. Só resta saber preço, porque 300 reais pra mim não é preço de Kicks. Esse é um tênis que eu recomendo da Kicks. Preço honesto pelo material que é e pelo tênis que ele vai entregar, ele é maneirinho, tá ligado? É um tênis que eu usarei e continuarei a recomendar o mesmo valor. Os dois vão continuar em mim, né? A gente vê que dá pra lá. Acabou assim? Isso aqui tá bem mais robusta lá. Não sei também qual tamanho que eles pegaram, né? Porque parece que isso aqui é um 42, isso aqui é um 39. Não, olha, mas esse aqui tá bem mais robusto. Tô um deles, do cinza, bota o calcanhar aí. Com couro sintético, uma paradinha aqui a mais, com a espuma aqui, chegou firme. Valeu. E, cara, esse cinza é bem mais tranquilo na questão da limpeza, né, mano? Olha o ano vermelho. E eu falei que eu me amarrei no ano verde, mas olha o vermelho. Complicado. Falando do vermelho, então, olha o destaque desse aqui. Ô, o feio, viado. Muito feio, mano. Qual é? Que cor é essa? Sapatênis. Tava demorando, tá ligado? Pô, ah não, ah não, ah não. Pô, que isso, mano. Jordan da Shopee. Pô, ai. Ah, esse é o mesmo modelo daquele branco que parecia um sapatênis de dentista. Ah, claro. Se tem o gol, tem o high. Shhh, esse daí. E aí? Ah, mano, qual é? Esse aqui é o cara ajuda da galera aí. Air kicks. O que você dizia ali? É de volta pro futuro? Do filme lá? Tipo, a do futuro. É. É de volta pro futuro. Pegaram a mesma sola, botaram o bagulho imitando Jordan. Vai, vai, vai. Vai vender essa porra. Ih, é quem gosta, é quem gosta. O Anderson disse tudo aqui, rapaziada. Dependendo do preço que vier aqui. Tênis de basquete, né? O cano alto aí. E realmente, né? Traz muita ideia. Vamos ver. Vamos ver o preço que vai vir aí. Conforme o preço que vier. Exatamente. Porra, aí você tá bravo. Era esse que tinha me chamado mais atenção. Olha esse tênis. A sola caixa aqui. Você começa a reparar assim, tá acontecendo alguma coisa quando você começa a ver esse tipo de detalhe. Todos os outros tênis que a gente viu anteriormente, tinha a mesma sola. Normal, todas as marcas fazem isso. Aí você já pega um modelo aqui que tem um desenho diferenciado, tem uma referência certa e já começa com a importância a mais por ele ter uma sola diferente. Significa que eles investiram de verdade nesse tênis. Já olhando aqui dá pra ver também que sim, ele é todo sintético. Se tivesse uma versão com essa parte aqui, né? Do toe cap de camoça, eu ia até gostar mais. Mas, mano, os painéis, desenho, ACW. Lembra muito um tênis da Riff, que eu não sei qual nome, mas se eu achar a foto, vou colocar aqui no vídeo. A colchoadão também, a língua que magra, mas ele tem a colchoada aqui. Só quero saber o preço. Vou repetir lá o ângulo aí. Só quero saber o preço. Muitos tênis nessa mesma cidade, na caixa? Não chega a ser um relançamento? Ou isso aqui é um modelo novo? Isso aqui é um modelo novo, né? Tá? Solado com acabamento fino. Fazia tempo que a gente não via um tênis nessa performance, tá? Sendo das mãos daqui. O lance todo do couro sintético é saber assim, o quão sintético ele é, vamos dizer assim, né? Quão plástico ele é, quão fino ele é. Não vai ser a melhor qualidade dos tênis, mas dependendo da qualidade desse material com o preço do tênis, vai ser que vai dizer se vai valer a pena ou não. Ó o acabamento. Cara, se vier com acabamento assim redondinho, vale, tá ligado? Se vier com acabamento assim redondinho, preço legal, vale. Deixa eu abrir o carrinho, hein? Eu acho engraçado o troco aqui, depois que eu fiz aquele vídeo, muita gente vem nos comentários tipo, e esse Kicks, você acha que vale a pena? E esse tênis aqui, o que você acha? E esse vídeo gerou até um retorno maior do que eu esperava, tá ligado? É até gratificante e me motivou a fazer muito mais vídeo nesse estilo, dando a real mesmo, comparando um produto com o outro. Quando eu vi que a DS já tinha uma prévia do que a Kicks foi lançada no que vem, eu tinha que trazer esse vídeo pra vocês. Só nos resta saber qual o preço que esses tênis vão chegar pra gente. mesmo que também a DC tenha exagerado aí recentemente, né? Começou a meter a mão vários tênis que tavam 4,49 ou 4,99 e pularam pra 700. Keynes Light, Keynes Slim, Williams Slim, Manteka, 700 reais. É um preço muito ridículo pra tênis de skate. Se vocês quiserem, eu também posso fazer esse vídeo. E é difícil de confiar mais uma vez numa marca que decepciona duas seguidas. E se você estranhou, hoje é segunda, mas sim, esse foi um vídeo extra no canal. Quinta passada eu lancei um gameplay de Skate 3, fazendo umas manobras na rua, gravando pra, de repente, um futuro vídeo. Eu botei até uma metinha baixa de 50 likes só pra eu tá continuando a fazer vídeos de gameplay. E se você não assistiu, mano, já clica no card aqui, aproveita pra assistir. Eu também vou deixar aqui na tela final uma playlist com todos os reviews de tênis desse ano. Tem muita coisa variada, vale a pena você assistir. Se inscreve se você não for inscrito e é isso, rapaziada. Tamo junto, valeu pra assistir. É isso. Fala, rapaziada, sejam bem-vindos... Não, 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 parece que tá caprichado. Eita, muito pra cara.